Comunicação assertiva, melhoria na performance e também no clima organizacional dentro das empresas. Olha, foi-se o tempo em que muitos dos resultados nos negócios eram relacionados simplesmente a números. Muito depende hoje do desenvolvimento e do comportamento do ser humano, do indivíduo. Vou falar sobre isso hoje no Rumo Certo, trazendo para cá a questão, a interferência, o envolvimento, a importância da neurolinguística e da neurosemântica também dos negócios para além da nossa vida. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda também nossa especialista e convidada para conversar sobre esse tema tão instigante. Tami Lopes, fala para a gente lá de São Paulo, especialista em programação neurolinguística e sócia da Verta Desenvolvimento Humano. Tami, um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado. Prazer é meu, Sebastião. Muito bom a gente poder compartilhar um pouquinho daquilo que fez a diferença na minha vida, para levar para o pessoal. Ótimo. Muito obrigado a você pela disponibilidade de conversar com a gente, do seu tempo, de compartilhar conhecimento. e aí eu queria conhecer um pouquinho mais mesmo da Tami, da sua trajetória de vida e vida profissional e do trabalho que você desenvolve hoje na Verta. Conte para a gente e depois a gente entra no tema propriamente. Bom, falando rapidamente, originalmente minha formação é administração de empresas e eu era sócia de uma empresa familiar, onde eu fiquei até 2007. Em 2007 eu conheci mais, eu já estava namorando, entre aspas, com a PNL e aí eu conheci mais profundamente e eu percebi o poder que a PNL tem de ajudar as pessoas a se transformar e foi a minha própria transformação que me inspirou. Eu percebi que, não que eu não gostasse, eu até gostava de trabalhar na empresa familiar, mas faltava alguma coisa, tinha uma parte de mim que ficava buscando algo e quando eu conheci a PNL fez toda a diferença, porque aí eu pude realmente trabalhar com aquilo que eu digo hoje com certeza que eu amo. Em 2017 eu decidi fazer uma transição de carreira, no comecinho de 2008 eu comecei as formações, coloquei como objetivo fazer uma transição através de uma outra carreira para que eu pudesse ter tempo de estudar e ter tempo de me dedicar à PNL. Em 2009 eu comecei com os atendimentos, no final de 2010 eu já comecei a participar de alguns treinamentos e assim, de lá para cá nunca parei, nunca parei de estudar, nunca parei de atender pessoas, de ajudar as pessoas na verdade a encontrar o que elas buscam, porque a PNL não dá respostas, ela ajuda a pessoa a buscar aquilo que realmente ela quer e a PNL vem, o nome né, programação neurolinguística, ela vem reprogramar aqueles padrões que nós temos e que impedem a nossa vida e foi o que aconteceu comigo, eu era extremamente tímida, Sebastião, muito tímida de não falar em público, hoje mudou completamente, né? Ótimo, e aí você criou a Verta, me fale da Verta, como funciona hoje? Eu trabalhei um tempo numa outra empresa, prestando serviço nessa mesma área, que foi onde eu ganhei a grande experiência da minha vida, inclusive eu sou muito grata, e aí no final de 2019 eu decidi montar a Verta, um pouquinho antes na verdade, né, já estava nos planos, começou em fevereiro de 2019 e final de 2019 eu me desliguei dessa empresa onde eu prestava serviço e montei a Verta, e foi um grande desafio, né, porque eu peguei a chave do meu escritório no dia 10 de março, no dia 15 veio o lockdown, e eu não trabalhava online, eu só trabalhava presencial, e aí eu tive que usar a PNL comigo mesmo pra me adaptar, né, pra criar novas possibilidades, pra dar andamento às pessoas que eu já estava atendendo, pra continuar, né, pra ir adiante, e foi maravilhoso, porque o online trouxe pra mim a possibilidade de sair fora das fronteiras de São Paulo, porque eu moro em São Paulo, né, durante a pandemia eu atendi gente do mundo todo, pessoas que me conheceram desde o meu início da carreira, e que na hora que precisaram, né, que passaram pela questão da pandemia, que precisaram se adaptar, lembraram de mim, entraram em contato, e como eu já estava no online eu pude atender essas pessoas. E aí hoje vocês prestam, você presta atendimento de treinamentos, atendimento de indivíduos, né, inclusive de crianças também, fala um pouquinho mais no dia a dia como é que é o trabalho da Verta. Ó, a Verta tem algumas frentes, uma delas é quando eu trabalho diretamente com a pessoa aqui, a pessoa procura a Verta por algum tema específico, ou porque é muito tímida, ou porque tem dificuldade de lidar com autoridade, ou porque tem uma ansiedade muito grande diante das situações e não consegue se posicionar, então são, normalmente a pessoa me procura pelos problemas, né, dificilmente alguém vem pra cá buscando objetivo. E aí é o diferencial da PNL, o primeiro momento que a gente tem com essa pessoa, né, a gente chama de entrevista, é justamente pra buscar o que ela quer, porque a maioria das pessoas, Sebastião, sabe o que não quer, mas não sabe o que quer. E isso é um problema muito sério, porque a nossa mente precisa de direcionamento. Eu gosto bastante de metáforas, né, imagina que um táxi chega aqui na porta do meu prédio, eu entro no prédio e digo pro taxista, eu não quero mais ficar nesse prédio, mas eu não falo pra onde eu vou, pra onde eu vou, ele não sabe pra onde me levar. A nossa mente é exatamente isso, precisa de direcionamento. Ótimo, ótimo, nossa, é tão instigante esse assunto, né, chama tanta atenção, a gente fica aí, eu já fico pensando num monte de questões aqui que a gente vai levantar nessa nossa conversa aí. Mas o VERTA é de inverter mesmo, né, de vir de dentro, eu digo isso pra gente entrar um pouco mais até no conceito da PNL e também da neurosemântica, qual é a diferença de um de outro, qual é o complemento que tem de um de outro, e fala um pouquinho desses conceitos, a partir do nome VERTA. A VERTA surgiu, né, uma empresa me ajudou a criar o nome com base naquilo que eu tava buscando entregar pras pessoas. E qual é a proposta da VERTA? Qual é o propósito da VERTA? Ajudar a pessoa a encontrar sua própria essência e que ela possa viver isso no seu dia a dia. Porque muita gente coloca assim, né, nossa, eu trabalho porque eu preciso trabalhar, aí eu me realizo com os meus amigos, aí eu me dou através de um trabalho voluntário, então a pessoa tem partes divididas, e quando a gente consegue achar a essência da pessoa, ela consegue juntar tudo, e esse juntar tudo significa buscar a autorealização. Tem muito a ver com a pirâmide de Maslow, e quem explorou muito isso foi o doutor Michael Hall, que é o criador da neurosemântica, e a neurosemântica é continuação da programação neurolinguística, tá? Então, eu já vou até colocar um pouquinho da diferença. A PNL começou na década de 70 com um matemático, analista de sistemas, e um linguista. Ele estudava a linguagem e o matemático buscava padrões nas pessoas, porque ele não se conformava que as pessoas não tinham padrão, porque na cabeça do matemático tudo tem padrão. E junto, né, tinha uma outra pessoa que também ajudou no princípio e depois se afastou, que hoje voltou, tá? Hoje já existe algum material dessa terceira pessoa. O linguista era o John Grinder, o matemático Richard Bander, e o Frank Conseli, que foi a pessoa que estava junto e depois se afastou e agora retornou. Então, o que eles buscavam? Encontrar os padrões que as pessoas tinham para reprogramar esses padrões com base em algo que dava certo, em alguém que tinha um modelo. O princípio da PNL foi a modelagem, entender a estratégia mental de quem tem um resultado que deseja para replicar essa mesma estratégia em pessoas que não têm esse mesmo resultado. E eles começaram isso com maestria, porque logo no começo já tiveram grandes resultados. E isso continuou, eles foram buscando outras pessoas, no princípio foram grandes terapeutas que eles modelaram, depois eles começaram a buscar outras pessoas. Pessoas que atingiam os objetivos, pessoas que lidavam bem com críticas, pessoas que superavam fobias. Então, tem várias técnicas da PNL que trabalham essas questões. A neurosemântica começou quase que junto, porque o doutor Michael Hall estudou como um bundler, como um grinder. Só que, num determinado momento, ele é muito acadêmico, aí ele começou a buscar um pouco mais. E ele seguiu um caminho do significado. E hoje, a gente estuda muito sobre isso. Nós não vivemos a realidade, a gente vive a realidade que está dentro de nós. Ou seja, essa realidade dentro de nós, dentro da PNL, a gente chama de realidade subjetiva. Ela é criada a partir do quê? Das nossas percepções da realidade, com os filtros que nós temos. Que são as nossas crenças, os nossos valores, as nossas experiências. E a partir daí, você vai atribuindo significados. E quando você responde para o mundo, você não responde pelo que aconteceu fora. Você responde pelo que acontece dentro de você. Pelo significado que você atribuiu para aquela situação. Por isso que é tão desafiador em algumas situações. Duas pessoas vivem a mesma questão, mesma situação, mesmas variáveis, mas cada uma reage de uma maneira. E quando eu falo duas pessoas, podem ser irmãos gêmeos, tá? Não importa isso. Porque cada um tem uma impressão digital única. Curioso isso. Dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, independentemente do tamanho que se tem, você deve ter uma interferência enorme nos resultados, no dia a dia, no bem-estar, inclusive na saúde dos colaboradores e da empresa. A gente vai falar sobre isso ainda no próximo bloco. Mas ainda, antes de fechar esse, temos três minutinhos para esse, queria entender como é que se dá esse casamento aí entre a descoberta do que a gente quer, ou do que a gente pode, ou do que a gente é, enfim, com a viabilidade do que a gente quer realizar. Porque é isso, como você começou a falar lá também no início, né? De que, às vezes, a gente está num trabalho porque precisa daquele trabalho e não está satisfeito, e, às vezes, não se descobre, enfim. E não é muito da realidade isso? Como é que a gente consegue fazer essa transição? Talvez não precise nem fazer a transição, mas descobrir do que você quer para o que é viável, para o que é real. O dia a dia é um pouco mais cruel, não é não, Tami? Estou sendo aqui simplista? Faz sentido? Mas eu acho legal essa simplicidade, porque o essencial é simples, né? Então, vamos pensar. Eu tenho uma formação, formação que eu digo não acadêmica, a formação de vida, onde eu vou recebendo influências do meio, influência dos meus pais, influência dos parentes mais próximos, influência da escola, dos professores, dos amigos, e eu vou construindo o meu modelo de mundo. Esse modelo de mundo, para quem vive e que não conhece a PNL ou não sabe que existe essa possibilidade, é a realidade, ponto. Não existe outra possibilidade. Falei de mim, eu comecei a trabalhar na empresa familiar com 12 anos, eu saí de lá com 42. Durante 30 anos, dentro do meu mundo, era só aquilo, não tinha outra possibilidade de eu me realizar, mesmo sabendo que tinham pontos que não estavam atendendo as minhas necessidades, mas era a referência que eu tinha, e eu continuava presa naquele modelo de mundo, vamos chamar assim, sem saber que eu podia fazer diferente. Quando eu conheci a PNL, eu entendi o que me mantinha prisioneira, entre aspas, porque não é prisioneira, eu estava lá porque eu gostava também, mas prisioneira de alguns padrões internos, de algumas crenças internas. Quando a gente descobre as nossas crenças, você tem a possibilidade de começar a mudar. O desafio maior, Sebastião, é que as pessoas não sabem que elas têm crenças, porque para quem acredita é verdade, então não é uma crença, é verdade, aquilo é verdade. Eu trabalhei há pouco tempo agora, uma pessoa que tinha uma crença muito forte, eu só vou ter meu lugar se eu tiver muito esforço, e essa pessoa se matava para ter o espaço na vida dela. E aí a gente mudou a crença, hoje ela acredita que eu só vou ter o meu lugar se eu viver a vida com leveza. E faz tudo, agora faz sentido para ela, mas antes não fazia. Sim, mas ela conseguiu realizar o que ela queria com essa leveza? Ela está no processo, sim, sim, não acabou ainda, eu trabalhei essa crença essa semana, mas sim, a gente tem um processo, começo, meio e fim. Então, normalmente eu trabalho com 12 sessões. E por que tem começo, meio e fim? Porque a mente da gente precisa saber que existe o quê? Um começo, um meio e um fim, para que ela mesma se programe para se libertar depois das sessões, para continuar, porque um dos valores da PNL, meu, pessoal, é liberdade. Eu não quero que as pessoas fiquem independentes da TAMI ou da VERTA, eu quero que as pessoas se estruturem para poder voar para o mundo, cada um na sua direção, seja para onde for, desde que aquilo atenda o coração mesmo, na pessoa, a essência dela. É um processo, né, Tami? Pode levar muito tempo, depende de cada um, é uma personalização, isso aí também, e independe do tempo cronológico de vida das pessoas, né? Você pode fazer isso quando você é novo, pode fazer isso já numa idade mais experiente, enfim, vamos falar um pouco mais, vamos para um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha, respirar um pouquinho, continuar nessa conversa, trazendo também para os resultados, como a gente disse, para dentro das corporações, dentro das empresas, então te convido para a gente fazer um intervalo rapidinho, voltamos na sequência. Combinado? É já. Combinado com você de casa, você aí da sua empresa, a gente volta com o rumo certo, com essa conversa interessante, já já. De volta com o rumo certo, mais uma vez, é muito bom ter você aqui conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estamos falando hoje sobre neurolinguística, neurosemântica, enquanto toda essa ciência tem interferência no nosso dia a dia, e também, sendo pragmático aqui, falando de negócios, também nas empresas, a gente precisa se conhecer primeiro, saber o que se quer primeiro, para poder se desenvolver, desenvolver no meio que a gente está também, não é? Nos negócios. Continuamos essa conversa sem perder tempo, porque tem muito assunto bom, está conosco um especialista em programação neurolinguística, sócia da Verta Desenvolvimento Humano, lá de São Paulo, Tami Lopes. Tami, Tami, recomeçamos? Sim. Bom, a gente falou aí que, primeiro que é um processo, quando a gente começa a estudar neurolinguística, não é de uma hora para outra, depende de cada caso, e também, eu perguntava para você, também depende da idade cronológica, a gente em qualquer momento da vida pode se pensar e se descobrindo um pouco mais, como é que é isso? Como é que funciona isso numa questão geracional, eu diria aí? Eu penso que cada um tem o seu momento, e o momento certo é o momento da pessoa. Eu, Tami, comecei com 42 anos, mas eu tenho três filhos, os meus filhos começaram muito antes, porque eu já estava no meio, aí foi muito mais fácil para eles entrarem, e isso facilitou e encurtou o caminho deles de uma forma bem diferente do que eu passei. Eles não precisaram passar por toda a experiência que eu tive para procurar, para encontrar a PNL, eles já estavam dentro da PNL. E eu percebo aqui que, hoje em dia, empresa, normalmente são pessoas que têm mais idade, mais experiência, mais idade que eu digo não idoso, mas que já estão dentro do mundo corporativo há algum tempo, que a própria empresa procura por quê. Essa pessoa tem uma competência técnica muito grande, mas tem questões com soft skills, com relacionamento interpessoal, com empatia, como lidar com desafios, como lidar principalmente com as diferenças, e, hoje em dia, as empresas estão investindo muito na questão do clima organizacional. E não dá para você ter um bom clima organizacional se você tem uma pessoa que está não compreendendo os colaboradores, que está buscando uma gestão autoritária em vez de uma gestão colaborativa. Então, a tendência é que, cada vez mais, as empresas busquem desenvolver soft skills nas pessoas que colaboram, principalmente nos gestores, porque a mudança, nesse caso, vem da influência de quem está acima, de quem está direcionando. É, tem uma máxima aí, quando a gente fala de RH, principalmente, de que as pessoas, os profissionais, são contratados pelas competências técnicas, as hard skills, e são demitidos, talvez, pelas soft skills, porque senão se desenvolvem bem e tal, tal. Agora, Tami, como é que se dá esse processo de treinamento com os colaboradores, com as empresas? Como é que se dá isso na prática mesmo? São sessões? Alguma coisa que chega próximo a uma terapia? Como é que funciona isso? Para eu entender, uma empresa, uma vez diagnosticada, ou que ela tenha a ideia de adotar, trabalhar a neurolinguística dentro lá e com seus colaboradores, como é que funciona, então, no dia a dia, o treinamento? Tem as duas formas, tá? Pode ser um atendimento que a gente chama de um processo individual, eu chamo de processo porque justamente é um processo de 12 sessões, onde a gente tem um objetivo muito bem definido, no caso de empresa, a gestão, os gestores, o RH, normalmente os dois juntos participam da reunião de alinhamento, onde a gente define quais são as competências que precisam ser trabalhadas. Normalmente, eles me trazem muitos problemas, aquilo que a pessoa realmente não está conseguindo. Aí, como eu falei, a pessoa traz aquilo que ela não quer mais e já na primeira sessão, a gente indica, ajuda a pessoa a descobrir como seria uma nova versão dela se tivesse superado aqueles desafios. Vou colocar um exemplo, uma pessoa que é extremamente explosiva, como seria a sua nova versão se você pudesse lidar com essas mesmas situações de uma maneira diferente de ser explosiva? E aí é o primeiro desafio, sabe, Sebastião? Porque a pessoa fala, é não ser explosivo. Não é isso. Aí depois fala, é não ser estressado. Ainda está no não. Então, é um desafio muito grande. A gente aprendeu, eu falo a gente porque eu também, tá? A gente aprendeu muito a falar o que não quer. Então, o que é o contrário de ser explosivo? Tem uma resposta certa? Não. A resposta é aquilo que é para a pessoa. Pode ser uma pessoa centrada, pode ser uma pessoa serena, pode ser uma pessoa empática, né? Então, assim, a gente pode buscar o quê? Para aquela pessoa, o que seria o contrário de ser explosivo. Até porque o ser, né, está na identidade dela. E, na verdade, não é quem ela é. Ela é muito mais do que isso. Ela tem comportamentos que são explosivos, mas ela não é isso. E aí a gente separa, né, identidade do comportamento da pessoa e trabalha em cima dos comportamentos. E esses comportamentos, normalmente, vêm à tona por quê? Porque existe uma estrutura interna da pessoa que a gente chama de estratégia mental, que existem crenças, valores, capacidades, emoções, estados que sustentam aqueles comportamentos. Onde eu vou trabalhar? identificar nessa mudança, identificar crenças, identificar alguns padrões emocionais dessa pessoa e ressignificar. Tudo o que a gente faz na PNL é buscar novos significados para aquelas situações que não estão tendo o resultado que a pessoa gostaria de ter. E esse resultado é muito pessoal. Então, eu, Tami, ou os profissionais de PNL jamais vão dizer para a pessoa, olha, você tem que ter calma, você tem que ter paciência. Não, é a própria pessoa que vai chegar à conclusão do que ela precisa. Porque é um modelo individual de mundo. O que serve para um, não serve para o outro. Que interessante, não é, Tami? Porque trabalha bastante com o individual, com a personalização, mas tem uma interferência enorme no coletivo. E não só falando de negócio aqui dentro das empresas, mas na sociedade, no dia a dia da gente, em casa. Aliás, muito do que acontece na vida social é refletido depois dentro, né? Nos negócios, no dia a dia, no comportamento, dentro do trabalho também. Mas então tem isso, tem uma ligação com um todo, né? Então, e para além das crenças que cada um tem, mas no dia a dia, de como se vive no dia a dia, da questão financeira que interfere aí na satisfação e não, né? É bastante complexo. E ao mesmo tempo é simples. E é simples, é. Me faz entender como. Parece contraditório na minha cabeça. O ser humano não consegue não criar significados. Nós somos criadores de significados desde sempre, né? Desde quando a gente era criança, a gente buscava significados em tudo aquilo que nós fazíamos. Quando você fala dessa influência do meio, faz todo sentido. Por quê? Existem aquelas crenças que são crenças individuais, realmente, mas existem crenças que são crenças sistêmicas. O que é isso? Dentro de uma organização, dentro de uma empresa, existem crenças que fazem parte daquela empresa. E crenças que são muito boas, que, sabe, impulsionam a empresa, e outras que não são tão boas, assim, e que acabam travando o crescimento da empresa e das pessoas que fazem parte dessa empresa. Tá? Isso dizendo no mundo corporativo. Falando no pessoal, uma pessoa que veio de uma família, onde existe a crença que para você ganhar dinheiro, precisa sofrer. Precisa soar muito. Dinheiro, sucesso, só vem com sofrimento. Isso é uma crença que foi aprendida dentro do sistema familiar. E a pessoa, mesmo saindo fora, mesmo crescendo, se tornando adulta, ela carrega isso dentro dela. E ela continua refém dessa verdade, entre aspas, porque é uma verdade para aquele sistema e para aquela pessoa. E ela precisa identificar que aquilo não é uma verdade, que aquilo é só uma crença. E a partir daí eu vou mudar. Então, existem crenças que são mais superficiais, que a gente consegue identificar fácil. E existem algumas crenças que a gente chama de crenças nucleares. Algumas crenças que foram instaladas na pessoa quando ela não tinha o domínio da linguagem. E essas crenças não são linguísticas, elas não têm uma expressão verbal. Elas têm uma sensação no corpo. Como a PNL trabalha em vários sistemas, a gente consegue trabalhar uma crença mesmo sem estruturar ela na forma linguística, só com a sensação. Muitos, como você falou, chamam de terapia. Não é terapia. Por quê? A terapia foca no problema e vai trabalhando conforme vai vindo o dia a dia da pessoa. O processo com PNL é um processo com foco num objetivo. A pessoa pode até depois fazer um outro processo com outro objetivo. Mas o processo da pessoa é naquele foco. A gente vai focar onde ela quer chegar. Se você não tiver um bom motivo, você não vai mudar. A nossa mente, ela economiza energia. Sempre. Para a nossa sobrevivência. E a nossa mente, o nosso cérebro, colocar fisicamente falando, ele consome muita energia. Então, para você criar um novo comportamento, um novo hábito, você vai demandar uma energia grande para isso. Se não tiver um bom motivo, a sua mente não vai aprovar. O seu subconsciente vai ver tal projeto e vai arquivar. Um exemplo bem simples disso. Academia. Quantas pessoas fazem matrícula na academia, pagam o ano inteiro para não correr o risco de desistir, mas vão duas, três vezes e não vão mais. Por quê? Não existe um bom motivo interno, não é externo, interno, para que essa pessoa leve adiante a academia. O que seria um bom motivo interno? Aquilo que está atrelado a um valor dessa pessoa. Estou dando o exemplo na pessoa física, na vida pessoal. Mas no trabalho é a mesma coisa. Você só vai mudar se conseguir ter um valor muito alto atrelado a essa mudança. E esse valor alto, ele só vai vir se você conseguir se colocar, projetar esse seu futuro. como seria essa nova versão de você se já tivesse superado esses desafios. Normalmente, a pessoa abre um sorriso, né? Por quê? Porque vem leveza, vem liberdade, vem realização, vem várias coisas que são valores para o ser humano. E aí, quando a gente consegue conectar esse valor, a mente da pessoa se mobiliza para quê? Para que esse processo aconteça, para que essas mudanças aconteçam. E aí, a coisa muda. E só voltando um pouquinho no anterior, a gente falou dos processos individuais. Dentro das empresas, existem os processos individuais, quando existe uma questão muito, assim, pessoal e forte, colocar que não dá para trabalhar no grupo, mas existem os treinamentos. E o que faz mais parte da vida da gente o tempo todo? A comunicação, né? Como eu me comunico com o outro, como eu me comunico comigo mesma. e daí vem os significados que eu tiro das relações interpessoais e de dentro de mim, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Quando a gente vai para a empresa, a gente busca uma dor coletiva e aí trabalha em cima dessa dor coletiva, através de treinamentos que são teóricos e práticos, né? Porque tem muita vivência, muito exercício, para que as pessoas possam mudar internamente e a partir daí ter relações menores. O Michael Hall define a PNL como um modelo de comunicação. Por quê? Porque ele ajuda as pessoas a entenderem o que acontece fora e o que acontece dentro também. Que coisa boa. Que conversa boa, instigante também. Conversaríamos aqui horas. Teria o maior prazer de aprender muito mais aí com a sua conversa instigante. Infelizmente, a gente tem que terminar o programa por hora. Mas, enfim, valeu aqui para a gente instigar também outras pessoas, empresários, empreendedores, profissionais a buscarem também se conhecer muito mais, buscar a PNL. E aí, para a gente concluir, só queria mesmo as referências suas. Onde a gente pode encontrar buscando o Verta Desenvolvimento Humano na internet num site de busca? É fácil? Onde mais a gente pode encontrar você para buscar mais informações também? Tem o nosso site, que é vertacom2ts.com.br. Tem o Instagram. Eu sempre coloco o material lá, sempre posto alguns vídeos, sempre de conteúdo. Então, é arroba Verta Desenvolvimento, Verta com dois T's. E eu queria deixar uma frase aqui, principalmente para as pessoas que estão buscando mudança. Tem uma frase do Ford, do Henry Ford, que ele fala, se você acredita que você pode ou que você não pode, em ambos os casos, você está certo. A PNL fala muito disso. Ótimo, ótimo. Muitíssimo obrigado. Já vou seguir você lá, certamente. Obrigado por hoje, foi um prazer enorme conversar com você, Tami. Até mais. Eu agradeço, Sebastião. Até mais. Até mais. Muito obrigado a você, de casa, você e da sua empresa, que esteve com a gente também nessa conversa para lá de interessante, aqui no Rumo Certo. Forte abraço. Até mais. Regração Vamos Certo. Legenda da Segunda